salve salve galera aqui é o rosa e bem vindos a mais um vídeo de minecraft aqui no canal hoje a gente vai começar um modpack novo um hqm chamado chemical exchange e vamos ver se a gente consegue sobreviver galera é mais um hqm com quase nenhum recurso estilo skyblock mundo void e vamos lá vocês acham que a gente consegue sobreviver será que a gente consegue galera então assiste o vídeo até o final e bora jogar vamos lá galera deixa eu mudar a visão aqui trazer a barra aqui vamos lá bom aqui a gente começa com as nossas missões certo tem dois livros também não esse livro aqui é outra coisa esse livro aqui esse livro aqui que é o de quest quest bookman certo bom galera eu sei que ultimamente eu tô colocando vários modpack no canal e não tô terminando nenhum tô dando continuidade né galera tô testando cara é nenhum deles me deixaram feliz do segundo vídeo para frente certo bom né vamos ver se você quer bom o suficiente para gente continuar nele e até o fim vamos começar aqui ó start here pimba 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 começamos aqui temos aqui a nossa picareta que vai precisar desse carbono como a gente vai fazer esse carbono ó compra o carbono no shopping 20 eu tenho 500 de crédito tá bom que shopping é esse que legal cara esse shopping pronto conseguimos aqui que precisava pegar aqui nossos itens e agora a gente vai para quest de charcoal como é que faz o charcoal aqui o charcoal ou coal que vai precisar dessa máquina aqui ó chemical combiner 8 desse vamos colocar colocar essa aqui aqui que é uma geradora de energia né start starting generator colocar essa máquina aqui esse mod como modpack como falei ele parece muito com antimatter chemistry que a gente jogou em live para gente conseguir esse carvão a gente vai ter que colocar esse cara aqui ó só que eu acho que precisa de energia né será que esse cara gera energia a gera a que beleza a gente faz um carvão nossa um carvão só beleza ganhamos mais aqui umas marca química de solver celulóis e mais dinheirinho boa muito bom ah só dá para comprar o que a gente ganha que a gente já tem um entendi vai vai derreter ela vai gerar oxigênio e a gente vai combinar deixa eu pôr esse cara aqui vai derreter ela aqui e vai gerar esses itens aqui para nós e agora a gente vai combinar deixa eu ver ver tem que ser certinho porque o item aqui tá zico hein tem muito pouco e tem que tomar cuidado agora no começo agora para não torrar nada vamos pegar a árvore mais normal zona mesmo a ok deixa eu ler 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 eu lembro que tinha um item aqui muito interessante para a gente pegar sim esse aqui ó ah esse aqui é muito bom beleza já temos a nossa primeira sapling certo agora a gente vai fazer nossas coisinhas aqui basicamente básica é coisa de conversa galera vamos aqui fazer mais algumas saplings que a gente precisa de celulose celulose sim celulose a gente precisa de celulose e ela vem do matinho mano certo já já que a gente precisa de celulose vamos fazer aqui mais um pouquinho de sapling não faz sentido isso minha nossa senhora o que que é aquilo que diabos é aquilo eu penso a fazer um negócio desse aqui mesmo que ele que ele quebre rápido como vocês viram aí e é melhor vem é melhor melhor olha lá já foi para 14 séculos tá ligado acho que já conseguimos haha conseguimos temos aqui a transmutation table velho boa meu amigo agora esse aqui eu não sei como é que faz não ah para comprar no shopping o que que é isso aqui é polluted polluted não sei quantos que eu tenho 6 aqui deve ser um solo fértil mano olha tem um sharing book não sei nem o que que é isso mas tá bom tá bom deixa as árvores aqui por enquanto a gente não precisa delas não já já a gente vai precisar tá tranquilo tá de boa tá beleza tá bacana bom beleza tamo bem tamo indo bem tamo indo bem vamos ver bom tocha fazer 16 tocha muito simples muito fácil ganhei 500 de crédito gastei ali que 20 cada um gastei 100 conto mano 100 conto e ganhei 500 crédito tá bom tá bom tá tranquilo mas queria muito saber que moeda é essa em velho que moeda legal essa daqui cara nossa queria muito implementar no meu modpack velho que da hora mas eu não sei quanto faz não sei se o que é isso que eu gastei a celulose celulose gastei vou guardar aqui ó gastei a celulose tá ferro porque é o seguinte essa quest aqui pelo que eu vi ela é repetir repetida a gente pode repetir para ganhar 250 de money 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 então tá bom então tá beleza falar eles paulam mob velho eles paulam mob esse bicho aqui nossa eles paulam mob velho como como que como que é isso aí velho deixa eu fazer um negócio aqui esse treco aqui ele nasce bicho velho tem uma coisa aqui embaixo esse ali ó e e e e e que susto nasce mesmo velho caraca maluco só eu e você só e você cripa o que é isso tá me dando muito arrepio galera meu deus do céu velho que medo que eu tô desse treco cara esse bicho não cara cara o que é isso velho eu não vou jogar esse mod pack velho puta que desgrama é essa velho meu deus haha perola do fim hahaha consegui a perola do fim ae agora sim fi agora sim ah galera esse aqui vai demorar demais velho eu vou tirar esse treco daqui cara mano eu tô com muito medo daquele negócio branco velho eu vou tirar esse aí depois eu farmo esse bicho aí velho deixa eu ver o que tem mais aqui para fazer mano na verdade não tem nada né mano tem que pegar o ferro meu deus eu perdi todo o dinheiro mano beleza galera ó peguei aqui bastante desse treco aqui ó 31 vamos ver se a gente consegue vender 2 ferro aceita beleza comprei mais um 2 ferro mano eu tô ferrado eu vou precisar de 16 cara eu vou precisar de 16 ferro para conseguir galera puta vida vai ser fogo esse aí nossa cara vai demorar pra caramba conseguir 16 eu vou ter que nossa vou ter que plantar muito velho muita coisa modpack é difícil hein galera insano hein nossa olha isso bloco de ferro iiii cara danouse 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 então tô sentindo que ele vai aparecer cara bem perto de mim eu vou me assustar bom a gente vai ter que fazer muito farm agora galera muito grind certo para conseguir as coisinhas aqui mano principalmente conseguir esse water bucket certo para a gente poder pescar esse silicon eu preciso de 16 silicon para ganhar alumínio mais quentão 16 silicon então eu preciso de 16 ferro velho vixi olha se colocar um baú do lado dá um negócio de quest meu deus cara caraca que bicho é esse velho deixa eu ver se o que que acontece beleza isso aqui isso que baú baú é esse nada a ver que baú estranho esse ai mano vou colocar ele aqui ó tá beleza bom galera ó eu vou finalizar o vídeo por aqui eu vou ter que farmar muito tá e é isso digam ai se vocês gostaram deixa aqui de gostei se inscreve no canal me diga aí comente que bicho branco é esse maluco aí que eu tô morrendo de medo dele certo e é nóis galera faz suave todos os dias lá na Twitch só colar lá que a gente vai jogar muito esse modpack lá também beleza e é isso e você no próximo beijo abraço e valeu tchau 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 tchau